Dia de festa, dia de sorteio, vários desportistas passaram por aqui para comemorar e parabenizar a FAS Esporte pelos seus 15 anos. Para os proprietários chegarem onde estão foram dias árduos, agora só tem motivos para comemorar. Foram 15 anos de trabalho árduo, a gente vem lutando dia após dia e a gente fica muito feliz quando a gente percebe que tudo o que nós fizemos, tudo o que nós conquistamos e viemos trabalhando está trazendo efeito. A gente tem um compromisso muito grande, um compromisso social realmente de responsabilidade que direto e indiretamente, muitos não sabem, mas a gente é responsável por mais de 80 famílias. A cada ano que passa, aumenta em nós essa responsabilidade de contribuir com a sociedade como um todo. Alguns amigos chegam para a gente e perguntam como é que a gente dá conta de apoiar tantos eventos esportivos, mas para a gente é muito prazeroso fazer isso. Porque a gente entende que o esporte não é só uma atividade física, ela é um conjunto social, ela é um conjunto de responsabilidades, ela implica na disciplina, nos valores. Então, para a gente é um motivo de muita alegria comemorar esses 15 anos. Chegar há 15 anos, para a gente é um motivo de muita alegria. E nesse motivo de muita alegria, a gente quis agraciar o nosso cliente. E pensamos como, queríamos um carro, falamos, não, não dá pra gente, vamos pra moto. E resolvemos sortear uma moto para os nossos clientes. Então, desde o mês de março, que todo cliente que comprou na fase esporte vai estar concorrendo hoje, às 13 horas, o sorteio dessa moto. E eu espero que seja você. E é um motivo de muita alegria dar esse presente, nesses 15 anos, para esse cliente contemplado nosso. Os parceiros garantem que a qualidade dos produtos são incomparáveis. É, sem dúvida, a empresa é referência no esporte aqui. A gente tem uma parceria muito forte, a academia tem com o pessoal da fase. E eu indico porque os produtos são de extrema qualidade. O consultor de licitação vai além. Diz que a fase esporte tem qualidade para atender todo o Brasil. São excelentes parceiros, eles hoje completam 15 anos de fase esporte, trabalhando em toda a região, não só na Bahia, mas na região norte de Minas Gerais. E atingindo todos os ramos do esporte na região nossa. Eles estão de parabéns, estou em parceria com eles há mais de 8 anos, completando 9 anos. E continuarei parceiro dessa equipe que é maravilhosa. O diretor de marketing e toda a equipe faz esporte no medir esforços para preparar uma super festa de aniversário. Hoje é o ápice da nossa festa, o ápice da nossa comemoração. A gente está em um ano inteiro de festa, são 15 anos, a gente decidiu fazer um ano inteiro de festa, fazer uma promoção que durasse o ano todo e finalizasse hoje. Hoje é o dia que a gente vai presentear, não a gente, mas sim os nossos clientes. Está aqui uma festa linda para os nossos clientes, com música ao vivo, café da manhã à vontade. É o dia realmente de festa, o clima, e a gente vai fechar hoje com o sorteio de nossa moto. Batendo a meta do mês, em um só dia, a loja recebeu muitos clientes, que compraram e preencheram os cupons para tentar a sorte. Mas quem ganhou a moto Yamaha Crosser zero quilômetro foi Erlan Pires Martins, de Teixeira de Freitas.